E os vereadores de Birigui devem votar, durante a sessão de hoje à noite, dois projetos de lei. Um deles aumenta os salários dos próprios vereadores, do prefeito e também do vice-prefeito. E o outro projeto cria novos cargos dentro da Câmara Municipal. Deixa eu chamar agora o Joca Malul, que ao vivo tem as informações pra gente. Oi, Joca, bom dia. Quais as justificativas pra que esses projetos sejam votados? Bom dia, Rodolfo. Bom dia aos nossos telespectadores. A justificativa é de que os salários estão defasados. Então, por isso, a necessidade da aprovação desses dois projetos de lei que serão colocados para apreciação dos vereadores de Birigui na noite de hoje, na sessão ordinária da Câmara. Os projetos prevêem aumentos da seguinte magnitude, Rodolfo. O prefeito atualmente ganha R$ 16.800, passaria a ganhar R$ 21.500. O vice-prefeito, a remuneração dele é de R$ 5.600, passaria para R$ 8.000. No momento, o Birigui não tem vice-prefeito, porque o vice-prefeito morreu durante a pandemia da Covid-19, mas o salário seria reajustado. Os vereadores que recebem R$ 5.609, passariam a receber R$ 10.800. Já os secretários municipais, que também vão ser impactados com essa mudança, que ganham hoje R$ 6.600, passariam a ganhar R$ 10.800, assim como os vereadores, Rodolfo. Além da correção, segundo o que eles alegam, dessa defasagem dos salários, também seriam criados novos cargos para atuar no Legislativo. Entre eles, o agente técnico, que receberia R$ 6.331, assessor de imprensa, que vai receber pouco mais de R$ 7.000, o advogado, duas vagas para advogado da Câmara Municipal, com um salário de R$ 17.644, e também oficial de transporte, com um salário um pouco acima de R$ 3.500. Foram três vereadores que votaram contra a proposição desse projeto na sessão de hoje, Rodolfo. São eles, o vereador Fabiano Amadeu de Carvalho, do Cidadania, o vereador Benedito da Fé, do PSD, e o vereador Vadão da Farmácia, do PTB. Então, a gente pode perceber que tem uma ampla maioria, como a gente viu recentemente em votações na região, por exemplo, Aracatuba. Esse tipo de projeto não costuma encontrar muitos entraves, afinal de contas, acaba beneficiando todo o Legislativo, o Executivo e os comissionados. Então, a perspectiva é de que esse projeto deve ser, sim, aprovado. Só vale lembrar, Rodolfo, duas questões muito importantes. Se aprovado, ele passa a valer a partir de 2025, ou seja, a partir da próxima legislatura. Isso porque a lei prevê que os vereadores, prefeitos, não podem fazer um projeto para se beneficiar diretamente. Então, beneficiaria o próximo mandato. Mas a gente sabe que muitos vereadores acabam sendo reeleitos, enfim. Então, por isso essa margem aí que deve ser aprovada. E um outro ponto importante é a lei prevê que esse tipo de aumento de salário não pode ser votado a partir de 180 dias anteriormente à eleição. Então, nós temos eleições municipais em todas as cidades do país o ano que vem, no dia 6 de outubro. Então, o prazo para que esse projeto, se ele for aprovado, entre em vigor de fato em 2025, ele deve ser aprovado antes de abril do ano que vem. Por isso essa pressa aí para colocar essa votação e realmente aprovar esse novo salário. Se não for aprovado, aí então os vereadores só vão poder fazer isso na próxima legislatura e aí isso só entraria em vigor em 2028. Então, por isso que eles estão alegando a importância e principalmente que o salário está defasado porque, segundo eles, os valores não correspondem às responsabilidades dos cargos e às atribuições, Rodolfo. Então, a gente vai acompanhar, a sessão é hoje à noite e a gente traz aqui para os nossos telespectadores o resultado dessa votação que prevê esse aumento considerável, né? Só relembrando, os vereadores ganham 5.600, ganhariam 10.800 reais e o prefeito passaria a ganhar 21.500 reais. Rodolfo. O salário do prefeito de Birigui seria maior, inclusive, que o de Arassatuba, que atualmente é em torno de 16 mil reais e Arassatuba é uma cidade maior. Claro que a gente vai seguir sim acompanhando a votação hoje à noite, amanhã a gente atualiza. É um projeto exclusivo, foi feito pela própria Câmara Municipal, pelos vereadores, né? Então, a gente, é aquela coisa, né? É legislar em causa própria. A gente vai seguir acompanhando com toda certeza. Valeu, obrigado, Joca.